O que é, oi vovó, eu sou tido em vermelho. Hoje é tarde, minha netinha do julho. Oi vovô, eu sou tido com a deu cabelo. Quem é, o senhor? Eu exijo um beijo. O outro agora Arruma seu cabelo Tá bom, arruma seu cabelo Vamos lá, vamos lá Você tá linda, hein Olha lá Vamos ver se vai ficar bonita Vamos lá Cadê a sua mãe? Sua mãe tá trabalhando? Sua mãe trabalha na onde? Na LG Que legal, né Vamos lá buscar ele depois? Mas ela tem medo de mim? Ela vai ficar brava com você Não vai? Eu sou eu, eu sou lobãozinho Eu sou bonzinho? Aham, não, não Cuidado se vai pegar Esse aqui Eu sou lobão, cuidado Eu sou bonzinho Fala pro pessoal ali que eu sou bonzinho Fala Bomzinho, né? O barulho O barulho tá boa Barulho Eu não trabalho Eu não trabalho Você trabalha onde? Eu não trabalho Eu queria trabalhar Você arruma um serviço pra mim? Sim Vou trabalhar do que? Vou trabalhar na LG Pra minha mãe É? Fala pra ela arruma um serviço pra mim na LG Não, não, não Não, não Você fala Como é? Fala Ela arruma um serviço pra mim na LG Eu quero trabalhar na minha vida. E show como a show cabelo de boas. Eu não sei de uma doura. Eu vou dar um efeito de ajuda, ok? Ok? Eu vou dar para a minha vida, ok? Hum, uau. Parece que sou uma lomina bem ouviu. É um e o homem mais bem, gente. Você sabe cantar música pela Estrada Fora? Não Não sabe? Não Eu queria tanto ouvir a música pela Estrada Fora E de cada soma eu vou ver Sozinho, alemão, estudo Para voar, voce Estrada de raio, caminho em beleza E o lobo-mar passei aqui por perto Mãe, a sardinha, a rocurente Parecia a pança, meu Que linda música Você fala pra sua mãe, irmão, que você disse pra mim, então? Ligê? Na Ligê, você acha? Você já foi na Ligê? Não, eu não me deixo Por que a sua mãe não deixa? A minha mãe é nervosa Ela não deixa A sua mãe é o quê? Ela não deixa Por que ela não deixa? Porque está batendo dobro A sua mãe é nervosa? Você falou que ela é nervosa, né? Porque ela é muito dobro dobro do mal Porque ela bota dobro do mal E depois ela bate Por que ela é nervosa, sua mãe? Ela bateu em você? Não Ela já bateu em você? Não Olha, você vê o meu dobro O meu dobro vai ver o cabelo dele Nossa senhora, sua mãe está muito brava Então Agora a sua mãe é o seu suelo Estou terminando aqui Estou terminando Eu deixo o cabelo Estou terminando Seu cabelo Está ficando lindo, tá? Depois a gente vai Onde que nós vamos ver coisa? Eu vou pra mamãe Tá bom Mas você falou que ela é muito nervosa Sim, sim Vou pra mamãe Tá bom Vou dar Por que a sua mãe é nervosa? Ela não é nervosa Ela é boquinha Tá bonzinha agora? Uhum Eu vou na mamãe Estou terminando Seu cabelo Eu vou fazer outro cabelo depois Eu estou cheio de cliente Você é bom Você é bica E ela? Você é bica E ela? Vou Depois eu vou na casa Dos três portinhos aqui do lado Você pega eles? Eu vou arrumar o cabelo deles Você Eles têm cabelo? Os portinhos? Uhum Tem 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 três portinhos Você pega eles? São meus amigos Você conhece eles? Uhum É Qual é o seu nome, mocinha? É a minha vovó Oi? É a minha vovó Não Qual é o seu nome? É o Manu Manu? Uhum Eu achei que era a Maguela É a vovó É a vovó É a vovó neném Deixa eu ver Esse ovo mal Esse ovo mal está fraquinho Olha aqui, acho que eu vou lá Na religião que sua mãe trabalha Para mim fazer o cabelo dela O que você acha? Agora você é a LG? Ah, eu queria trabalhar na LG Fala para a sua mãe Ruma um serviço para mim lá na LG Você fala para ela? Não Você tem algum amigo lá na LG? Não Quem é aquele tal de João lá? Que você estava fazendo o seu corpo? Eu vou machucar Vai? Eu vou machucar Mostra para o pessoal Calma aí Olha aqui Olha aqui Deixa eu vou mostrar Eu mostro Deixa que eu mostro Deixa eu mostrar aqui atrás agora Bora O que é isso, gente? O que é isso? Que lindo Olha O que o Lobo mal Lobo não, mano Lobo bonzinho, né? Olha o que o Lobo bonzinho fez Opa Lobo 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 mal Oi Você vai viver hoje? Vou Cadê meu beijo Agora dá tchau Que o pessoal faça Se inscrever no seu canal Se inscrever no seu canal Você não vai mandar beijo para eles? Vamos ajudar se o Lobo mal não não pega você, tá bom? Tá bom Eu sou o Lobo mal bonzinho Cuidado